Olá, quase tudo pronto para a partida. Atenção foi dada a partida pelo primeiro bairro do programa. Mil metros na grama, macia do hipódromo da Gávea. Prêmio Hidalgo, pelo centro do pelotão, cara branca, paz calquete, tem cabeça e pescoço, artilharia pesada por junto a cerca interna, correndo na segunda colocação com gauchinha, cabeça e pescoço por fora, correndo em terceira, almejado tender, lá por fora, correndo em quarta, Atlântico Sul, correndo em quinta, faz em efeito, em sexto, última correde seria de Bergui, contorno a curva de chegada, e entram pela final do primeiro bairro do programa, Prêmio Hidalgo. Pela linha 2, pontiano, paz calquete, tem cabeça e pescoço, gauchinha por fora, tomou o segundo dos paus, correndo em terceira, artilharia pesada, 2 e 3, Atlântico Sul, correndo em quarto, faz em efeito, passou por fora, o almejado tender, que se atrasou para a sexta colocação, na ponta, paz calquete, gauchinha avança por fora, tenta encurtar, avançando pelo centro, almejado tender, mas aberto, faz em efeito, paz calquete, por junto a segunda, ela se defende do ataque de gauchinha, o choque do gauchinha, passou o chicote para a canhota, na ponta, o cavalo, paz calquete, tem meio corpo, tem pescoço, avança para fora, gauchinha, paz calquete, se defende, levou, paz calquete, cruza uma faixa, paz calquete, gauchinha sem efeito, Atlântico Sul, artilharia pesada, seria do BDQ, é almejado tender, vetor de paz calquete, esse macho cachim, 300 para lá, Trunberg, na Pascualina, por em Tete, criação do ar, em cima, propriedade, estúdio de Sion, tratamento para Caciro, joque H. Fernandes, tempo 56, 55, para os mil metros, na grama,